Falando em tempo, né, aqui e agora, até atendendo aí o que colocou o nosso amigo, foi o William Guzmão ou o Eduardo Quaresma que falou? Foi o Eduardo. Não, foi o William Guzmão. Ora, você, traga pra nós, né, um alerta lá dos Estados Unidos, super tufão pode varrer o quê? Olha, Taiwan, Hong Kong e China devem ser atingidos por um super tufão nos próximos dias, afirma que os meteorologistas, o tufão chamado Duxury, que passa pela região, está em direção às Filipinas, ganha cada vez mais força. Esse fenômeno começou a se formar como uma tempestade tropical no Oceano Pacífico Ocidental na manhã desse último domingo, dia 23. Segundo um centro aí de informações lá dos Estados Unidos, contudo, no fim do dia, já havia crescido e se tornado um tufão, Enio. O tufão, ele tem ventos de até 230 km por hora, hein, segundo informações da agência meteorológica lá da Filipina. E tá indo pra onde? Olha, a direção deles, como a gente citou aqui, Taiwan, Hong Kong e China podem ser atingidos por esse super tufão nesses próximos dias. É, na sua primeira parada, tá indo aí pras Filipinas, pode atingir a maior ilha e a mais populosa desse país, né, Luzon. Então, isso deve acontecer, deve estar acontecendo agora, né, terça-feira, hoje, podendo chegar a 450 milímetros a chuva nesse lugar. E a escala vai aumentando, olha aí. É, como dizia, disse, na verdade, o nosso amigo William Guzmão, é possível prever, sim, a trajetória e tirar as pessoas desses locais, não é? É o que ele tá colocando aqui. E...